Venho para mais uma notícia da Viviane Araújo. Peço a todos que deixem o like no vídeo e se inscrevam no canal, vamos para a notícia. Viviane Araújo publicou as primeiras fotos do filho, Joaquim. O momento não podia ser mais emocionante. O bebê no colo na mamãe soube o olhar emocionado do papai. Tô na área. Cheguei. Quanta emoção para o meu papai e para a minha mamãe, postou Viviane na legenda da imagem. Joaquim é o primeiro filho da atriz e rainha de bateria Viviane Araújo, de 47 anos, com seu marido, o empresário Guilherme Militão, de 33 anos. Joaquim veio ao mundo no início da tarde, por meio de uma cesariana na maternidade perinatal, na Barra da Tijuca, na zona oeste do rio. O bebê nasceu com 3,465 quilogramas e medindo 51 centímetros. Viviane estava tentando o parto normal, mas se decidiu pela cesariana já que Joaquim não dava sinal de querer nascer. Débora foi uma das primeiras a conferir de pertinho a chegada do afilhado e também postou um registro em suas redes sociais. O bebê estava tão confortável na barriga da mãe, que no último sábado, com 40 semanas de gestação, Viviane e seu barrigão deram pinta no Rock in Rio. Também no sábado, ela postou um vídeo em suas redes sociais mostrando a evolução da barriga e do crescimento de Joaquim e falando da expectativa da chegada do filho. Maravilhoso a chegada de Joaquim, criança abençoada, parabéns a mamãe Viviane e o papai Guilherme, que Deus abençoe esta família. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal. Obrigado! Obrigado!